Oi crianças, oi famílias, bom dia, tudo bem com vocês? E aí meus amores ligadinhos em todas as dicas que a Tia Sheila, a Tia Paula e a Tia Cléo tem dado pra vocês, isso é muito importante, é um assunto muito importante. O seu corpo é um tesourinho, só pode tocar no seu corpo pessoas que você confia. Combinado? E hoje a Tia Sheila trouxe o semáforo do toque, que vai ajudá-los a entender melhor ainda essa dinâmica. Vamos lá? Todo mundo conhece o semáforo de trânsito, sim? Vermelho não posso passar, amarelo é a tensão e o verde posso passar, mas vamos usar para o corpo também. Pode pegar na cabeça? Sinal verde, muito bem, olha o do menino aqui também, pode pegar, isso, pode pegar no pezinho, o pezinho, sim, pode pegar no pezinho. No ombro da menino, no ombro da menina, é a tensão, tá meus amores? Vocês já vão ficar ligadinhas. No menino, sinal verde, é normal ainda, combinado? No joelho, tanto da menina quanto do menino, atenção, hein? Já fiquem espertos. E nas suas partes íntimas? Podem tocar na região do seu peito? De jeito nenhum, nem no menino. Podem pegar na sua pepeca ou no seu piu-piu? De jeito nenhum, parte íntima. E na sua boca? Também não, parte íntima. Lembrando, só pessoas que vocês confiem. Combinado, se você não confia, não deixa tocar. E geralmente quem toca nessas partes é a mamãe, tá bom? O seu corpo é um tesourinho. A tia Sheila vai colocar o anexo de uma música que tem esse título. Assistam com o papai e a mamãe. Mamãe, papai, ajudem a criança a entender melhor essa música, tá bom? Vai ajudar muito vocês. Crianças, e vocês vão tirar uma foto, assim, ó, abraçando o seu corpo. Combinado, é um sinal que você está dizendo. Eu me protejo. Combinado? Então tá bom, meus amores. A tia Sheila vai ficar aguardando. Beijos, tchau! 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 Tchau!